E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área. Mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Atendendo alguns pedidos, muita gente em dúvida, perguntando sobre o modo diretor, se vai voltar, se tem condições para isso acontecer ou não. Galera falando, muita gente aí postando vídeo com calças meia canela, branca, azul, rosa, enfim. Galera, modo diretor não temos nenhuma previsão e não sabemos o que vai acontecer de agora em diante. Ok? O método também de pegar as calças e capacetes coloridos no modo adversário também está com o Hotfix. Já tem um bom tempo, então, sem soluções por enquanto. Galera, para quem quer pegar calça meia na canela raras, como a branca, rosa, azul, tem dois métodos. O primeiro é pelo modo criador, que mesmo assim a gente perde o segundo personagem e perde os nossos trajes no personagem primário. Agora, tem uma outra alternativa que eu já tinha trazido aqui há um bom tempo atrás, que é para fazer dessa forma que eu vou mostrar. Infelizmente, são os únicos. É com a ajuda de um amigo muito fiel, aquele amigo do peito, porque você tem que passar a senha e login da PSN. Ou então, se você tiver dois consoles, vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One, PS5, eu acredito. Então, a gente utiliza o NETCUT, é o famoso BF, exatamente. Então, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. A gente vai precisar aqui de ter uma calça meia canela, qualquer uma, tá galera? Não importa, aqui a gente pega na seção mesmo de chefe e vai dar certo. E a gente vem aqui na opções de calça, né? E vem em calças cargo. É onde fica todas as calças que vai dar as texturas para as calças raras aí. Como a branca, verde, azul, rosa, enfim. Então, a gente vai começar por essa aqui, tá galera? Essa que eu estou, que vai dar uma calça rosa. Mas vamos lá. Olha só, calça digital azul, tá? Essa aqui, calça digital azul, vai dar a calça de cor verde, ok? Essa vai dar a calça da cor verde. Vamos lá. Calça digital marrom. Esta aqui vai dar a cor da calça laranja. Calças meia canela laranja. Calça digital verde vai dar a cor roxa ou roxo, ok? Calça digital cinza vai dar a rosa. É a que eu vou estar pegando agora para mostrar, ok? Calça digital pêssego vai dar a calça vermelha. Calça cargo outono vai dar a calça azul, meia canela azul, ok? Calça selva escuro vai dar a calça cinza. Muito rara também, ok? Calça cargo cruzado. Esta aqui vai dar a calça bege, que é a calça de chefe, né? Que a gente consegue pegar ainda na sessão. A calça cargo digital musgo. Esta vai dar também a super rara, a calça branca, ok? E a calça cargo selva cinza vai dar a calça meia canela preta. O método e as combinações servem tanto para o personagem feminino, quanto para o personagem masculino que eu estou mostrando. Como eu vou fazer a rosa, então eu vou ficar com essa calça digital cinza, ok? Eu vou mostrar duas calças aqui pegando para vocês verem. A gente vai vir aqui na opção de sapatos, vem aí em botas, emborrachadas e vamos colocar esta aqui ó, trilha branca, ok? Tudo ok? Agora galera, a gente vai salvar este traje com essa calça digital, tá? No segundo slot. Eu vou denominar como C2 de console 2 ou amigo, ok? Então eu vou salvar ela aqui ó, no C2, ok? E no C1, a gente precisa ter qualquer calça meia canela. Eu já falei no início do vídeo. Então, aquelas calças que a gente pega mesmo de chefe, lá do Ato 2, né? Que eu mostrei também pegando calças raras, enfim, vai dar certo. Então vocês viram aqui que a maioria dessas calças eu fiz tudo dessa forma com dois consoles ou com a ajuda de um amigo, é, bem confiável, tá galera? Infelizmente, ok? Vou salvar no primeiro slot, tá? Pode ser a branca, pode ser outra calça, não importa, tá? A gente vai utilizar o NetCut, tá? O amigo ou o segundo console já logou lá na minha conta, tá? E já deixou preparado lá no modo história, ok? Pronto para entrar na sessão. Aí eu loguei novamente. Ele tomou a tela azul, né? Ele fica lá na tela azul, ok? Então, eu vou fazer com essa verde aqui mesmo, essa calça, mas pode ser qualquer uma. Aqui a gente vai utilizar simplesmente um paraquedas padrão. Somente o paraquedas padrão. Eu vou deixar também o link no primeiro comentário fixado para você estar baixando o NetCut, ok? Para estar fazendo isso aqui. Tem a versão grátis, que você utiliza 10 vezes por dia, e tem a versão paga. Vamos lá. Olha só. Estilo, acessórios, não, paraquedas, tá? Tá aqui, ó. Mochila padrão. É essa mochila que temos que usar para passar. Então, veja só, galera. Prestem atenção. Eu vou ligar o paraquedas. Não vou mostrar tudo na íntegra, tá, galera? Para preservar o método, né? Enfim. Mas vocês vão entender aí. Liguei. Esperei a bolinha carregar no canto inferior direito. Coloco setinha para baixo. Deixo em cima do personagem do Franklin, tá? E ativo o NetCut. E vamos ficar nessa tela por 20 segundos. Quando passar os 20 segundos, eu aviso o amigo, tá? E aí, ele pode logar na minha conta. Dei um corte aqui. Ele já logou lá, tá, galera? Na minha conta. E agora, eu vou mostrar somente a parte que o amigo chega na sessão, o que ele tem que fazer. Rapidamente, menu de interação. Coloca no C2, tá? E coloca o paraquedas. Espera a bolinha carregar. Setinha para baixo. Venho no personagem do Franklin. Foi para a nuvem. E aí, ele me avisa. E aí, eu já venho para a minha parte aqui. Já que ele me avisou. Eu abro o menu de interação. E clico no C1. Somente para tirar o paraquedas. A bolinha carregou no canto inferior direito. Conta em 3 a 4 segundos. E ative novamente o netcourt. Agora, é esperar a gente ser deslogado, né? A gente perder a conexão. Porque o amigo logou aqui. Ok? Espere alguns segundos. Veja que já parou o carregamento. Já tudo ok. Espera o amigo chegar lá na sessão. No modo história. Fica pronto para logar de novo. E aí, a gente confirma este alerta. Ok? Para a gente estar logando na conta. Vai dar o alerta aqui de erro. A gente loga aqui. Vai dar o alerta de erro. Ok? E a gente confirma. A gente vai ser mandado para o modo história. Obviamente. Chegando no modo história. A gente vai fazer uma sessão de convite. Prestem atenção nessa parte. Porque tem que estar com essas letras todas em branco. Assim, tá galera? Se não tiver. Feche o jogo. E retorne. Ok? Então, faz uma sessão de convite aí. Ok, galera? E, infelizmente, é o único método que continua funcionando. É também o método do modo criador. Aí fica a critério de vocês aí. Eu acho esse método aqui bem prático. E muito rápido. Né? E assim, quando a gente chega na sessão. Tá aí. A primeira calça já está pronta. É a calça que eu queria. Tá fazendo nessa conta. É uma calça rosa. Né? Pink. E aqui, a gente tem que salvar. Ok? Porque senão a gente perde, obviamente. Ok? Vou colocar só um sapato aqui para combinar. Denominem aí do jeito que vocês quiserem. Tá? E salvem em qualquer slot. Agora, vamos para o segundo traje. Ou melhor, a segunda calça, que é azul. Então, eu vou vir aqui nos trajes salvos. Vou clicar agora e vou colocar o traje com essa calça digital. É as calças que passam as texturas. Ok? No C1 vai ficar a mesma calça lá, a verde, que eu coloquei. Ou a que vocês tenham aí. Venham aqui na opção de calças. E vamos colocar, já que a calça azul é a cargo outono. Esta aqui. Ok? Vamos lá, ó. Esta aqui. Cargo outono que vai dar a calça meia canela azul. Não precisa fazer nada, porque o sapato já está pronto. Vou salvar no C2 agora. Agora, novamente, com essa nova calça. Ok? E aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Somente colocar o paraquedas e já está tudo ok. Vamos trocar para o primeiro traje, né? Da calça meia canela. Antes de mais nada. Tem que estar sempre com o primeiro traje primeiro. Com a calça meia canela original. E aqui, a gente abre o menu de interação. Vem aqui em paraquedas. E vamos ativar o paraquedas. Mesmo processo, galera. Carregou no canto inferior direito a bolinha. Tá? Setinha para baixo no Franklin. E ative o netcote. Ok? Olha aqui. Esperem 20 segundos. Tá? Avisa o amigo. O amigo tem que avisar. A gente avisa para o amigo que já deu os 20 segundos. O amigo loga assim que passar os 20 segundos. Né? E ele entra. E aí, sim, as duas contas logadas. Tá, galera? Ao mesmo tempo. Por causa do netcote. Então, o amigo entrou na sessão. Ok? E é o momento que ele chega. Ele abre o menu de interação rapidamente. Vem em estilo C2. Coloque o paraquedas novamente. Espera a bolinha carregar. Coloca em cima do personagem do Franklin. Subiu para as nuvens. Ele me avisa. Assim que ele me avisar, tá? Eu abro o menu de interação. Clico no mesmo traje da calça. Espero a bolinha carregar umas 3 ou 4 vezes ali. E ativo novamente o netcote. Agora, é esperar a gente se cair, né? Cair aqui porque o amigo logou. Veja que o carregamento já parou lá. É porque vai dar certo, tá, galera? Não pode dar a bolinha branquinha ficar carregando ali no canto. Então, já deu novamente aqui. O amigo já disse que está no modo história. Então, eu já posso vir aqui confirmar para logar novamente na minha conta. Ok? E aí, é só fazer, voltar para o jogo aqui. Confirmam aí os alertas que tiverem aí. Novamente, a gente vai voltar para a sessão. Ou melhor, para o modo história. Chegando lá, confiram se está tudo ok e retornem. Galera, o método BF que é chamado aí na gringa, né, galera? Dá para fazer várias coisas. Merge de car to car. Dá para fazer calças meia na canela. Está aí, ó. A azul, que eu acabei de pegar também, né? Então, muito top. Dá para fazer várias coisas. Se você tiver um amigo de confiança, que você confia inteiramente. Ou então, se tiver dois consoles. Vale tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Galera, infelizmente, eu sei que nem todo mundo tem dois consoles. Tá? Fica difícil? Fica. Mas a culpa não é nossa, tá, galera? Enfim, é o que está tendo no momento. Espero que tenham gostado. Like no vídeo. Tá, galera? Espero que tenham curtido aí. É uma dica para quem não sabia. E tamo junto. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. 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 E até a próxima, rapaziada.